Eu sou o Eduardo José de Lima, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Você conhece o café na forma de solúvel? Nos últimos tempos mudou muito, assim como também mudou o café do Brasil, suas qualidades e nas mais variedades formas de consumo. Você sabia que o café na forma de solúvel é 26% do consumo total do mundo e cresce a níveis percentuais? Maiores que o café torrado? Graças à melhoria da qualidade das múltiplas formas de utilização que vão do tradicional cafezinho, do cappuccino, da mistura com leite, leites vegetais, drinks, coquetéis, gastronomia e da sua praticidade. O rápido preparo é você só precisar de um copo ou uma xícara e água quente. E está pronto. O Café Solúvel do Brasil tem uma história de 60 anos e somos, desde então, líderes mundiais de produção e exportação sem nunca ter perdido essa liderança, graças às nossas tradicionais e consolidadas indústrias que se modernizam todos os dias. O Café Solúvel do Brasil é exportado para mais de 100 países e traz divisas de mais de 600 milhões de dólares por ano para o nosso país. Você sabia que o Café Solúvel é o 12º produto mais exportado do agronegócio brasileiro? Pois é, é um produto seguro, sem qualquer decisão de nada em sua fabricação, que não seja água e café, em combinação com pressão e temperatura na sua extração. O Brasil é um país cheio de riqueza, cheio de culturas e no café também não é diferente. Nós temos aqui os arábicas, temos os grãos de robusta e com limão, que embora sejam da mesma espécie, têm sabores diferentes. São inúmeros blends e aromas, uma infinidade de sabores que podem ser descobertos também na forma de solúvel. E toda essa variedade que permite explorar, seja na natureza, numa trilha, com uma vista espetacular, na cidade, indo para o trabalho, no esporte, é um café que te permite se aventurar em receitas e paladares com experiências gastronômicas das mais prazerosas. É um café versátil e criativo que eu te convido a experimentar. A nação do café também é a nação do café solúvel. Então, a ABICS, Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel, e o nosso parceiro, o Instituto Toto, resolvemos fazer uma comemoração juntos nesse Dia Nacional do Café. Aliás, eu acho que nós comemoramos café todos os dias, né? Então vamos fazer um brinde. O meu está aqui. E o meu cafezinho eu acabei de fazer. E o meu cafezinho eu acabei de fazer.